Olá e bem-vindo a mais um vídeo de otimização em Júlia. A aula de hoje, na verdade, não é exatamente uma aula. É uma apresentação da bibliografia que a gente vai seguir. Alguns dos livros, os livros relacionados à otimização não-linear. E os exercícios que eu vou recomendar para você fazer, principalmente aqueles para você fazer antes de começar a estudar. Ok? Eu sei que ninguém quer saber disso, mas precisa. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma lista curta. Não são todos os livros que eu conheço. Inclusive, eu não acabei de escrever o nome do Stephen J. Wright. Esses são os cinco livros que eu recomendo, basicamente. Não em ordem que eu recomendo, em geral. Eu gosto bastante desse primeiro livro, Elemento de Programação Não-linear, da Anna Friedlander. Foi o que eu usei durante a graduação. E eu gosto muito do último livro, que é o Numerical Optimization, do Nocedal e do Wright. Esse livro, inclusive, estava de graça um tempo atrás. A Springer liberou um monte de links. Bom, em questão de quais você recomenda usar, este e este. Fim. Mas a gente, obviamente, vai estender um pouco esse assunto, tá? São os que eu mais gosto para começar. Ah! Vou fazer pós-graduação. Aí tem outros livros interessantes. Se você está fazendo mestrado, mas o seu primeiro contato ainda, esse livro aqui é bastante interessante. É o livro da Elisabeth, do Ademir, aqui da UFPR. Ele explica bastante bem, ele fala bastante coisas, mas ele é um pouquinho mais pesado do que o livro da Anna Friedlander. Então, use com cuidado, digamos assim. Para o primeiro contato, você precisa ir com calma nele. E o outro livro que eu gosto bastante também é o livro do Martínez e da Sandra, também da Unicamp, Métodos Computacionais de Otimização. E se você já tem um primeiro contato, você quer avançar mais, esse daqui eu gosto bastante. E o livro do Solodove, do Ismael Solodove, Otimização, que ele é razoavelmente mais pesado, ok? Essas cores são só para diferenciar o que eu falei. Bom, dito isso, você vai me perguntar qual desses eu devo comprar. E aí, é uma questão sua. Eu vou dizer duas coisas, no entanto. Este primeiro e este daqui, certo? O da Anna e o do Martínez. Eles são disponibilizados de graça online, tá? Na verdade, esse Métodos Computacionais de Otimização, até onde eu sei, não é exatamente um livro. É mais que uma coletânea de notas de aula. E o elemento de programação linear, não linear, da Anna, ele é um livro, mas ele já está esgotado, não tem mais nenhuma edição. Não tem nada disponível, não tem nenhum, só usado. Então, em algum momento ela disponibilizou gratuitamente no site, ok? Como que você acha? Se você colocar o nome e buscar, você acha, tá? Só você jogar esse nome no Google, ele aparece, tá? Então, aqui, só para poder falar, esse daqui é o site da Anna. Então, ela fala aqui. O livro está esgotado, então você pode pegar ele aqui. E aqui tem tudo o que a gente precisa, inclusive o próprio livro. O outro livro que eu recomendei foi o livro de Otimização Contínua. Se você quiser comprar ele, ele é bastante acessível, tá? Aqui, com Andemir e Elizabeth. Inclusive, Elizabeth, eu acredito que você pode comprar direto com ela, se você mandar e-mail para ela. Talvez eu não esteja falando errado, mas enfim. A gente pode olhar o site dela, é wcaras.br O livro apareceu aqui? Não. O livro... Ela tem o livro de fractais também, mas... Nessa disciplina a gente vai... Bom, a gente vai ter um fractal, provavelmente. Mas a gente não vai estudar fractais. Tá, tem o link para o Sengage, para você comprar por lá. Enfim, talvez não tenha disponível. Talvez ela tenha alguns que ela tem... Como se diz? As cópias dela que ela tem, que ela pode vender. Principalmente quando ela faz palestras, ela pode levar alguns para vender. Talvez ela ainda tenha, não sei. Recomendo dar uma olhada com ela. Também mostrei aqui o do Nocedal, do Merck Optimization. Essa capinha cinza, saudade. Ok? Muita gente boa. Gosto bastante. E os outros dois, se você buscar, você encontra também. Não vou fazer essa busca para você. Eu quero mostrar os livros. Então, o livro do Martínez e da Sandra. Deixa eu dar um zoom não gigante. Metodos computacionais de otimização. Ok? A última versão aqui, aparentemente, é de 98. Mesmo assim, é bem interessante. Tem várias das coisas legais. Inclusive, eu gosto muito do jeito dele, de trabalhar com minimização restrita. Tá? É um jeito mais funcional e não tão sequencial. A demonstração, principalmente, das condições de KKT. Cadê ela? Restrições... Bom, em algum lugar, porque eu estou perdido, mas não estou achando. Ah, aqui, deve estar aqui em Restrições de Igualdade. Mas, enfim. E o outro livro que eu tenho aqui é o Don Sedal. PDF dele. Também muito gente boa. Eu gosto bastante dele, porque ele é um livro bem mais prático, bem mais computacional. Assim, olha, aqui é um algoritmo e ele mostra muito, muito, muito algoritmo. Eu sigo um pouco mais a ideia dele, de apresentar alguns conceitos no começo mesmo, que alguns livros só apresentam em pontos mais avançados. Eu gosto bastante dele e ele tem, inclusive, uma seçãozinha muito curtinha de Simplex, que é programação linear e pontos anteriores, que também é programação linear nesse contexto aqui, e eu devo fazer esses dois dentro do nosso curso de otimização, embora, se você está fazendo alguma disciplina, não está na ementa, então vai ser uma aula à parte. Ok, vamos ao que importa, então, o que a gente vai usar principalmente aqui é este livro, Elementos de Programação Não Linear da Ana. O livro está aqui, para poder apresentar ele para vocês. Ele é um livro bem curtinho, tem cento e poucas páginas, então ele é bem curto, e o motivo dele ser curto é que ele vai direto ao assunto. Ele fala ali aqui um pouquinho a respeito, e brau, brau, é isso que o pessoal jovem usa, xablau, e xablau, enfim, não sei o que o pessoal jovem está usando. Então ele é bem curtinho, mas ele fala um monte de coisa. No começo ele fala um pouco mais, então eu acho que os mais importantes são esses, seis primeiros capítulos, certo, são extremamente importantes, aí os outros três, quatro, são bastante legais, aí nos últimos ele dá uma corrida e aí você fica meio perdido, tá? Então assim, tem que tomar cuidado. Leia, muito divertido eu ler, não vou ler com você. Aí ele fala do problema de programação linear, que a nossa primeira aula vai estar online já quando você ler isso daqui, deve ter um pouco a respeito. E aqui é a parte interessante, esse primeiro capítulo com a introdução, ele tem nenhuma página inteira, e já começam os exercícios. E esses exercícios eu falei que você tem que fazer por quê? Porque eles são de revisão de álgebra linear e cálculo. Aqui, para ser exato, esse cálculo e essa álgebra linear aí, são um pouquinho mais pesados do que muitos dos cálculos e álgebra linear do Brasil, tá? Não são absurdos, mas tem algumas coisas aqui que você vai olhar e falar assim, uá! E você não vai saber, porque elas são um pouquinho mais avançadas. No entanto, até onde eu me lembro, a maior parte do começo é tudo tradicional, e é tudo simples de fazer. Envolve algum trabalho de você trabalhar matricialmente com as coisas, então caso você não tenha essa experiência, você pode dar uma olhada no primeiro capítulo sobre como é que eu defino isso daqui. Ou você pode voltar em algum dos livros de álgebra linear, o seu favorito, e ver como é que ele trabalha. Tem que tomar cuidado porque, por exemplo, uma coisa que a gente sempre faz na... Pelo menos onde eu trabalhei, o que a gente faz na otimização é trabalhar com vetores como sendo coisas em pé. Então esse uzinho pertence ao rn. Esse u que pertence ao rn é um vetor do rn, é um vetor de n dimensões. A gente vai sempre interpretar ele como sendo um vetor de... Como se fosse uma matriz n por 1. Então quando eu faço u vezes o transposto, é como se eu estivesse fazendo o produto de uma matriz n por 1 por uma matriz 1 por n. Isso daqui dá uma matriz n por n. Então essas notações aqui você pode achar um pouco estranha, e é por isso mesmo que é importantíssimo que você faça esses exercícios. Então tem alguns exercícios de simetria, de alto valor. Aqui tem um exercício importante que eu devo comentar. Ele fala, suponha que esse limite vai para alfa. Bom, aqui a gente está falando de limite de sequência, então tecnicamente talvez você não tenha visto isso em cálculo 1. Então, esse é o momento que você pode perceber que talvez isso daqui não caiba exatamente onde eu quero. Tudo bem, você pode pular se você não tiver noção nenhuma do que está escrito aqui. Mesma coisa aqui, estou falando de sequência. Aqui também está falando de sequência. Aqui são algumas coisas um pouco mais avançadas de álgebra linear. Prove que as funções abaixo são normas. Então se você não viu a definição de norma dentro de álgebra linear, você precisa checar o que quer dizer. E aqui tem algumas das que eu julgo mais importantes de fazer para entender muitas das derivadas que a gente vai sair fazendo. Então, eu tenho funções de rn para rp, n para m, jacobianos, etc. E aí ele pede para você calcular o jacobiano de uma certa função, que é uma função composta. Isso daqui, no cálculo 2 que a gente dá, seguindo o livro do James Stewart, por exemplo, não tem. Você não sabe fazer. Mas se você tiver um pouco de boa vontade, você consegue fazer sem inventar nada novo. Por quê? Porque lá a gente está falando de duas variáveis. A gente tem uma em duas variáveis, duas em uma variável, duas em duas variáveis. Aqui eu tenho generalizações. E aí, como eu tenho generalizações, em vez de ficar escrevendo f de x, y, eu vou escrever f de x, onde x é um vetor. Isso corresponde até f de x, 1, x, 2, x, 3, x, 4, x, n. Então, aqui está dizendo exatamente isso. A minha função g de x é uma função de g de x, 1, x, 2, x, 3, até x, n. E a minha função f é uma função de f de y, 1, y, 2, até y, m. Então, essa é uma função composta desse jeito. Beleza? Então, é importante que você saiba fazer isso daqui, que você consiga interpretar elemento a elemento, o que significa, e que você consiga interpretar matricialmente como isso daqui fica. A gente não vai ficar abrindo as coisas, abrir essa conta em... Isso aqui é um somatório... Se você lembra da regra da cadeia, que você tem que fazer, a regra da cadeia é um somatório de produtos de derivadas. A gente não vai ficar escrevendo somatório de produtos de derivadas. É chatíssimo. A gente vai usar essas funções aqui, JF e JG, jacobianas, para escrever isso daqui de uma maneira extremamente compacta. É importante que você faça essa conta e entenda. Na dúvida, por favor, deixe comentários. Eu sou a favor da gente, inclusive, se vocês acharem interessante, tentar criar um grupo de estudo externo. Os alunos da disciplina, obviamente, terão o próprio grupo de estudo. A gente pode estabelecer. Então, aqui calculo o gradiente esse ano. Eu costumo falar A esse ano, a matriz esse ano. Mas também é chamado de esse ano. Das funções abaixo. Então, definição de gradiente de esse ano, precisa pegar para poder fazer essas contas. E, de novo, é imperativo que você faça essas contas. Porque A transposto X vai aparecer a cada 20 segundos, quando a gente estiver fazendo a conta. Essa função aqui eu discuto por uns dois ou três vídeos, que é a função quadrática. Muito importante. E essas construções aqui são um pouco mais raras de aparecer, mas quando aparecerem, se você não entender o que está acontecendo, você perde completamente a explicação. Mesma coisa para essa função. Isso daqui é uma função composta, só que uma função composta com um termo linear. Então, é importante ver o que fica específico. É muito bonito. E aí, por fim, volta para algumas coisas um pouco mais tradicionais de desenhar curvas de nível. Isso daqui sim estaria dentro de um cálculo 2. A diferença é que, como essas coisas aqui têm um termo cruzado, as curvas de nível disso vão ser quadráticas, não simples. Essa daqui e essa daqui vai ser bastante simples. Essas duas do meio podem ser um pouco mais complicadas, porque você vai ter que fazer alguma conta para poder identificar que quadrática é essa. Você vai ter que identificar qual é o desenho dessa coisa. Aqui, expansão de Taylor. Talvez você não tenha visto isso em cálculo 1. Tudo bem, não se preocupe. Você, a expansão e série de Taylor, a gente às vezes fala em cálculo 1, só como o polinômio de Taylor. Então, veja polinômio de Taylor no seu livro favorito e faça. Discuta a geometria das curvas de uma função quadrática nos seguintes casos. Isso daqui é bastante importante fazer, inclusive eu vou comentar sobre isso. A nossa próxima, ou a outra aula, é meio que sobre isso daqui. Se você conseguir fazer antes, melhor. E aí, por fim, considera a função blá blá, determina a aproximação linear em torno do ponto 0, 0, determina o limitante. Essa daqui é bem mais específica. Enfim, pode tentar fazer, mas se você não conseguir, não se preocupe. É um pouquinho chatinho. É de cálculo 2 também, não é nada mágico, mas é chatinho. Ok? Bom, tem 21 exercícios. A gente nem se conhece direito. Certo? Mal me conhece. Já chego pra você falando, toma, faz 21 exercícios e aí vem conversar comigo. Então, não se preocupe. Se você achar muita coisa, é porque é muita coisa mesmo, principalmente pra um vídeo do YouTube que tá mandando você fazer 20 exercícios. Mas, se você olhou e achou difícil, vale a pena você dar uma voltada. Se você quiser realmente acompanhar toda a teoria que a gente for desenvolver nesse curso. Ok? As aulas vão ter teoria, algumas, nem todas. Se você quiser acompanhar a teoria, assim como a implementação, você precisa entender essa parte da teoria. Assim como eu já falei em outros momentos, você precisa seguir os vídeos de Júlia que tem no canal pra poder entender a parte da implementação. Você tem que entender um pouco dessa base pra entender a teoria. Ok? É isso, tá? Os outros capítulos, eu não vou passar a lista de exercícios explicitamente, a não ser que a gente esteja numa disciplina. Mas existe uma lista de exercícios bastante interessante em todos os capítulos e todos eles eu recomendo fazer. A maior parte desses exercícios já foi feita por várias pessoas, eles são interessantes, alguns são difíceis, alguns são importantes porque você estuda, alguma coisa entende, e um outro deles tem alguma coisa errada, uma outra letra que está errada. Mas não se preocupe, são muito poucos. E se você chegar no exercício e não conseguir buscar na internet, alguém vai falar, Ah, é o que está errado. Tá? Beleza? Então, por fim, a última coisa que eu quero mostrar é no meu site, no ano de 2020, eu fiz essa disciplina. Desculpa, deixa eu ver se é esse aqui. Isso. No ano de 2020, eu fiz a disciplina. Caso você não conheça o meu site, é abelsiqueira.github.io. E aqui eu tenho o de 2020 a S1. Deixa eu colocar aqui também. De 2020 a S1, eu tenho duas listas de exercícios que são mais ou menos para complementar os exercícios que tem no livro da Ana. Então, a última atualização, isso aqui eu pretendo atualizar mais e mais vezes. Inclusive, eu digo aqui quais exercícios fazer. Capítulo 1 a 6 do livro da Ana e aí faz esses. São exercícios que eu acho que são um pouco... que faltam um pouco no livro da Ana, que é os que trabalham diretamente com vetores e matrizes. Por exemplo, esse daqui que é só a norma de AX menos λX. É fantástico. Isso é muito divertido. Bom, então eu recomendo fazer esses. E aqui com restrições para daqui a algumas semanas, pelo menos. Beleza? São recomendações divertidas. para você curtir passar a sexta-noite fazendo. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha achado proveitoso esse vídeo. É uma revisão básica da nossa bibliografia. Se você olhou esses livros, não está satisfeito e quer fazer algum outro, eu posso recomendar mais. se você prefere os livros em inglês e tem acesso a eles, eu posso recomendar alguns outros também. Mas, enfim, estou imaginando que em português seja interessante para você. E esses são os principais. No futuro, possivelmente não tão próximo, eu vou fazer algumas notas de aula para otimização também e disponibilizarei online. Se você tem muito interesse nessas notas de aula, deixa um comentário, deixa um like, compartilha esse vídeo para eu receber o incentivo de realmente colocar a mão na massa e acabar esse projeto que é interminável. Ok? Obrigado por assistir. A gente se vê na próxima aula. 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 A gente se vê na próxima aula.